Se tiver filho, vai embora, os filhos ficam comigo, vai embora, não dá mais, nunca faça isso, mas hipótese nenhuma, se ele não foi embora, erga as duas mãos para os céus e diga obrigado Senhor, você foi salva, porque se vai não volta, então se ele está aí do seu lado e você já fez isso, olha para esse homem, olha aí mulheres, olha para esse homem abençoado da sua vida, olha que coisa linda, esse homem forte, guerreiro, batalha todo dia pelo pão da sua casa, esse é o homem que você escolheu para casar, está aí com você, então amém, amém por isso, outra coisa que você nunca deve fazer, pôr o dedo na cara do seu marido, é você sem, eu não aceito isso, irmã, misericórdia, mas não faça isso, olha o marido ele pode perdoar, às vezes até uma traição, mas uma falta de honra, uma desonra, ele não vai perdoar, ele até te perdoa, mas ele não vai querer viver com você mais não, então se você já fez isso, misericórdia, você vai pedir perdão para ele viu, no final, a pastora Dória, você ora para as irmãs pedirem perdão, as mulheres pedirem perdão para os seus maridos, outra coisa que você nunca, jamais deve fazer, jogar as roupas dele pela janela, ou pela, ixi, ui em, joga as roupas lá e fala assim, some daqui, é, sabe, e o pior disso é você fazer isso na frente dos seus filhos, misericórdia, o que você quer que eles pensem, somente você que frequenta a igreja, é, lá, jogando as roupas do marido pela casa, some daqui, aí entra pelas portas aqui da igreja, paz do Senhor pastor, paz, tudo bem, tudo bem, aí vem a esposa, paz pastor, tudo bem, tudo, aleluia, né, meia hora atrás as roupas estavam esparramadas, né, isso não é a vida que Deus tem para nós, porque Ele quer que você viva, mas nunca, Ele quer que você seja benção lá, para depois ser benção aqui, o resto é, não, passa de máscara, hipocrisia, precisamos nos levantar e começar a fazer direito, a fazer o que a Bíblia ensina que deve ser feito, para que a gente viva o melhor no nosso relacionamento, por isso que Deus criou o casamento, porque é o melhor, pensa bem, Adão tristinho lá, né, não tinha nada, todo animal com parzinho bonitinho ali, ele olhou e falou, e eu? E eu? Aí eu acho que Deus olhou e ficou com dó, né, falou, tadinho, né, ô Adão, deixa eu resolver a sua situação, vou te dar um avião, e fez Eva para ele, né, que benção, então queridos, a gente precisa entender que o casamento é benção, o casamento sempre será benção, mas existe uma luta constante no mundo espiritual para você não viver essa felicidade, sabe, existe uma luta que é dia após dia, para você brigar, para você ser infeliz, para você tratar mal o seu homem, e um dia ser pior do que o outro, então vamos dar um basta mulheres? Vamos? Vamos dar um basta a isso, né? Outra coisa que você não deve fazer com o seu marido, quando ele errar, e ele vai errar, não estou falando de cometer pecados não, estou falando de erro mesmo, coisas que acontecem no dia a dia, por favor, não vire para ele e diga, te falei, não faça isso, te falei, aqui não, é isso aí, é, o homem já está arrasado porque erra, ainda você lembra que ele errou? deixa passar, a minha esposa desenvolveu uma ferramenta, porque ela também falava, te falei, te falei, hoje ela vai falar, ela para e fala assim, não falarei nada, aí eu olho para ela e falo assim, nem precisa, eu já entendi que não devia ter feito isso, né? mas é benção, você começa a dar risada, você começa a se divertir, o casamento é para a gente se divertir, entenderam? o casamento tem que ser divertido, tem que ser alegre, o marido está ali trabalhando e já pensando, opa, minha patroa está lá em casa, ai que vontade das seis horas, para eu correr para casa e ver a minha amada, e a mulher está em casa, ela fala, ai meu príncipe não chega, deixa eu arrumar uma jantinha para ele aqui, deixa eu deixar preparado aqui para ele, quando ele chegar, eu vou arrumar um prato e vou pôr a comida para ele, e falar, amor, a comida está pronta, se você nunca fez isso, ele vai falar, o que está acontecendo? mas comece a fazer isso, isso é plantar, comece a plantar de novo na vida do seu esposo, faça algo para ele que você nunca fez, algo que vai assustar ele, ele vai falar, uai, mas, o que está acontecendo? o que está acontecendo? as vezes ele vai falar sozinho, o que está acontecendo? então vai perguntar, o que está acontecendo com você? ai você não vai falar para ele, mas você vai pensar assim, é o curso de casais da pastora Torres, estou plantando para colher, outra coisa que você não deve fazer, vocês estão anotando? está gravando né? amém, eu sei que as vezes você não está anotando, depois você vai no Youtube, dá o like lá, né, para se inscreva, gostei disso, não sabia disso não, se inscreveu sim, ó, a Mãe Heloísa está esperta ali, né, compartilha, isso aí, mas, não caia no erro de dizer a seguinte frase, estou gorda, não faça isso, sabe porquê? porque o seu marido não percebe essas coisas, vocês querem ver como é que é a verdade? homens, vocês percebem isso? estou falando para vocês? o seu marido não percebe isso, sabe, ele não percebe, agora a partir do momento que você falar para ele, aí ele vai perceber, só que ele não vai falar, ele não fala, porque se ele falar, é a única vez que ele vai falar, tá, entenderam? você tem que ser estratégica, ó, não fala isso para ele não, porque ele ama você, só que ele ama da maneira dele, e ele vai começar a demonstrar isso para você, última coisa que você não deve fazer, tem outras, mas essas foi a que eu senti de estar compartilhando, não valorizar as pequenas atitudes que ele faz em casa, como se isso fosse uma obrigação dele, tá, não valorizar as pequenas atitudes que ele faz em casa, como se isso fosse uma obrigação dele, por exemplo, lavar louça, lavar banheiro, tirar lixo, é lógico, que os trabalhos domésticos tem que ser compartilhados, a casa não é só de um, nem só de outro, mas tem marido que não faz, tem ou não tem mulheres? e o sonho da esposa é que ele faça, não é? se o seu está fazendo, vai pagar a galera com ele, tá entendendo? valoriza, meu marido faz, e você que é marido e não faz, comece a fazer algo que você nunca fez, lava uma louça um dia, lava um banheiro outro dia, tira o lixo, vai fazendo, são pequenas coisas que você, quando você vê seu marido fazer, comece a valorizar, fala, ô amor, você está tirando o lixo, que legal, você vai ver que, olha só, ele está lá tirando o lixo, aí ele cata o lixo, aí você vê que ele está tirando, você para e fala assim, nossa amor, eu ia tirar o lixo, você está tirando para mim, obrigado, ô Glória, mas é isso, vocês estão vendo como é que é simples? seu marido vai virar um super homem, porque está tirando um saco de lixo, mas ele vai virar, mas você tem que ser sábia, a mulher sábia, edifica a sua casa, comece a valorizar as pequenas coisas, que ele faz por você, talvez nem para você, é pela casa, mas você, porque se a gente for analisar, se ele não fizer, quem é que vai fazer? Não é a mulher? Por quê? Porque ela já, no subconsciente da mulher, está como aquilo, ser um trabalho de casa, e é a responsabilidade dela, mas se o marido está fazendo, Glória a Deus, e repito, homens, se vocês não fazem isso, façam, porque vocês não imaginam a felicidade, que elas ficam, quando elas, chegam, pegam um banheiro lavado, cheirosinho, ela sai a pilha de louço, e está assim, quando ela chega, está limpinho, pronto, são quatro horas da tarde, hoje dez horas, ahá, é? É assim que a coisa acontece, amém? Quem pode dizer, ô Glória? Quanto tempo ainda tem, pastora Dóris? Já estourou, já estourei meu tempo? Estourei meu tempo, ah, que pena, né? Passa tão rápido, né? Mais cinco minutos, eu vou tentar acelerar aqui, e o que você sempre precisa fazer, no seu casamento? Eu vou agilizar, para a gente só dar um, um aparato final aqui, um dos grandes problemas, que nós temos, é a falha na nossa comunicação, tá? É como se os homens tivessem, um fone de ouvido, e um microfone azul, e as mulheres tivessem, um fone de ouvido, e um microfone cor de rosa, então se o marido, fala com você, ele está falando, com o microfone de que cor? E você tem o fone de ouvido, que cor? Vai dar a microfonia, não funciona, por exemplo, né? A mulher abre o guarda-roupa, e fala, ai, eu não tenho sapato, para sair, aí o marido olha, cento e cinquenta pais, mas se a mulher senta, com as amigas dela, e fala, ai amigas, eu não tenho sapato, para sair, o que elas vão fazer? Tadinha, você está sem sapato,